Estou bem aqui embaixo, agora é sábado, trouxe o cachorro aqui para caminhar um pouco. As casas aqui estão até sendo cobertas já, olha. Fizeram um muro ali já, rápido, né? Parece que vai chover hoje. Olha, o povo aqui trabalha bem. Tem até muro aqui já. Uma parte é muro de ar, muito certinho. Agora é sábado, sábado, de manhã quase de tardezinha. Olha, tudo dividido, tem até uma entradinha. Já tem um cavalete ali d'água. Nossa, bem rápido. Rápido. Olha. Parece que é do tamanho da minha mesmo. Mas essas aqui vêm com muro e a minha não vem com nada de muro, né? O tempo está meio nublado, acho que é chuva. Para cá, Vegas. A telha também é boa. Ai, ai, ai. Essa aqui ficou boa? Muito boa, gostei. Oi. Muito boa. E aí E aí E aí E esse daí eu gosto de comer mato. Mas o mato faz bem para o estômago deles. Olha o vento que está aqui. Será que é chuva? O tempo está bem fechado. Eu acho que é. Livros. Mas o povo joga fora, né? Os livros, as coisas, olha. Tem até um paninho ali, olha. Tem até um paninho ali. Olha, ele vai lá na árvore. Tem até um paninho ali. Tem até um paninho ali. Tem até um paninho ali. E aqui jogaram vários caminhões de lixo. Ixi, terra. tá bem nublado, acho que é chuva mesmo vamos voltando pra casa né Vegas olha o redemoinho ali, nossa, pensei que ia passar aqui no meio de mim, não sei nem pra onde correr aqui aqui que esse colocou fogo esses dias, até estranhei porque o mato não tava tão assim pra pegar fogo, mas acho que vai começar uma chuva daqui a pouco e agora já chegamos em casa gente ó, tanto que o bicho é esperto, querendo ir lá pra sala chega né, deu por hoje né Vegas e aí